Vamos fechar esse funicular, meu povo! É isso aí! É pra fechar! Sabe a animação aqui? Vamos fechar e acabar com esse funicular! O que está acontecendo aqui? O que é isso? Uma raia! Tu acha que vai me calar? Vai me silenciar? Não vai, é um preço muito alto! Eu sei que é difícil de silenciar porque quando você está com a sonora lá no Coisas de Vocês, parece que é a lutação de caráter quídeca. Oi, mãe. Gente, sério, vamos parar de brincar que a gente samba família. Eu vou continuar gritando porque a minha língua não nasceu pra ficar dentro da boca. Isso aí é verdade, porque acho que a língua de uma raia parece um chicote. Marra, repete essa língua que eu quero fazer uma selfie. Faz um bumerangue? Pelo amor de Deus, se não ajudar não atrapalha, porra. Querida, desculpa, não estou do seu lado dessa vez, não, mãe. É isso que vocês querem? Ver a mãe de vocês à luz de velas? À luz de velha no teu caso, né, mãe? Amor! Pepecota! Ai, meu pepecota! Você já conseguiu as entradas do show? Porque, ó, eu estou aqui atualizando a minha marquinha pra você, viu, amor? Eu vou atualizar a tua marquinha é com essa porra... Tu quer ver a minha marquinha? É isso? Eu vou me jogar, chega, eu vou me... Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. Para com a sua seria, dona Graça. Para que a gente tem o direito de lutar pelos nossos direitos. Aqui, pessoal, como é que a gente ensaiou? Funicular! Pega esse ar! Enfia no funicular! Funicular! Pega esse ar! Enfia no funicular! Uh! Funicular! Pega esse ar! Enfia no funicular! Vai, vai, vai! Gente, as hashtags da greve estão bombando! Mãe, tem que ter gente famosa compartilhando! Ah, eu já vi, Zoró, que se subir a comunidade, eu quero autógrafo na camisa. Sem ignorar, eu fiquei na camisa, tem que autografar a tua carteira de trabalho, já garante que o esfa-zab dá-se um terceiro. É verdade, gente, o que é isso? Você ouviu lá? O que é que eu ouviu? Digita! Vai dar ruim! Vai dar ruim, que acho que a gente tá geral descendo, ó. Que? Importar a energia central. Digita! Ó! Digita! Eu vou lá ver isso. Eu vou lá ver isso. Vamos lá ver isso. Vamos lá, vamos lá! Ai, que ela me derra! Eu vou lá ver isso. Mãe, ia sair dela lá! Vamos lá! Eu tô maluca, porra! Desliga! Desliga! Ok, bandeira branca. Ok, paz, paz. Gente, é o seguinte, olha só, a gente quer acabar com essa greve, a gente quer trazer paz, eu vou doar o meu ar-condicionado. Oi? Como é que é? Porra, eu vou... Tô surto, porra! Eu vou doar o meu ar-condicionado pro funicular. Pronto, falou. Mas, peraí, ô, ô, Graça. Eu não tô entendendo. Você tava tão apegada nesse ar. Aí, do nada, tu quer doar? Isso daí não tá entrando na minha cabeça, não. É muito chifre, né? Corno. Ah, eu nunca tive chifre. Ai, minha Chewbacca é virgem. Ah, por favor, ô... Canário, as coisas não fecham. As contas não fecham. Eu vou doar o meu ar. Acabou esse... Esse impasse. Eu gosto de trabalhar com essa palavra. Palavra linda, né? Palavra muito bonita, hein? Não, eu vou falar. Mamãe, problema resolvido, mamãe. Trouxe o Carniça, o nosso primeiro formado do curso. Porra, Carniça? Tô com uma Carniça aqui pra reviver, quer ver? Oi. Ué, ô, Pabllo, eu tô ouvindo aqui essa bagunça, mas como é que ele vai resolver esse problema? O que é? O curso é de eletricista, Sonaira. Eu que você não falou isso antes, Pabllo. Porque ninguém me escutou. A apresentação do produto é a terceira parte da abordagem. Ninguém quer me ouvir. Eu não acredito. O que é isso? Atenção, galera, atenção, galera. Esse aqui do meu lado é o Carniça e ele vai consertar o A do Funículo. Viva o Carniça! Viva o Carniça! E lembrando que tem 10% de desconto os alunos que chegarem em 20 vezes sem juros do cartão de crédito Curso Vem Comigo. É, que atitude bonita, hein, graça? Aham. Agora que tá tudo resolvido, pô, dá uma moral aí. Pega esse A, bota lá no bar, pô, pra pagar a dívida do Moacê. Pô, tá grande a beça. Eu não vou pagar a dívida de um homem porque se um homem proferiu uma dívida, ele se responsabilizar de íades pela própria dívida que ele mesmo fizeste. porque eu não sou babaca para pagar a dívida de outra, em Mateus, versículo 7. Tadinho do meu pai. Tadinho do Mateus. Gente, eu não sou, eu não sou, é, quem tem filho velho é tartaruga, tá bom? Que põe a cabecinha pra fora e põe pra dentro. Põe fora e põe pra dentro. Não sou, não. Vamos pra dentro da casa, põe pra dentro? Vamos, vamos. Vamos, então eu acho justo. Mas eu só quero só ver quando vai pagar, poxa. Ah, vai pra porra. Valeu, obrigadão, mãe. Vai. Ai, nossa, tá na centrífuga. Ui, saiu sequinho, essa máquina é ótima. Olha aqui, você tem como fazer, é, pedir um frango pra mamãe, por favor. Frango? É, porque a mamãe tá comendo sem grúteo. Ô, mãezinha, sem glúten. Não, é sem grúteo mesmo, aquele frango que a Alzira tá vendendo, uma bunda magra. Não, eu acredito. Sem grúteo nenhum. Vou comprar mais... Fala aí, família, abelha, dona Graça, aqui, ó, sem ressentimento, viu? Tá bonito. Tudo certo. Nossa, Marraia, você tava tão tristinha com a do trabalho, agora tá mais animadinha, que bom. Pois é, o pessoal do funicular gostou de mim, me chamou pra fazer um show musical lá dentro, tu acredita? Eu vou fazer vocal, tocar violão e tocar o sininho do triângulo. O teu é bastarde. Isso ela faz bem. Eu toco bem o sininho. Olha, Marraia, agora que você já conseguiu os convites pro show, a grave de sexo acabou, viu? É, que coisa boa! O show que você vai assistir é meu, né? Oba! Ai, que alegria. Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso em toda a minha vida, mas tudo deu certo graças ao Pablo. É? Valeu, valeu, valeu! Ah, eu escutei, hein, Marquinhos? Tá com incidência, meu Deus. Eu te falei, minha família, eu falei, esse curso é tiro e queda. O que é isso? Meu Deus do céu, será que é espiritual? Não, não, calma aí, carniça me ligando. Fala, carniça? Carniça. É, teve um pico aqui de cima. Não, não, deu coisa boa, não deu lado. Não, eu já vou fazer coisa boa, não deu lado. Não, resistente no funicular? Sim, aguentou? Aguentou? Beleza. Ah! Tamo junto. Manda beijo, meu Deus. Ó, o Marquinhos tá mandando um beijo pra você, mas eu tô mandando um barato. Isso. Valeu, tamo junto, beijo, dá, tchau. Aí, ó, deu certo. A resistência do funicular aguentou. É, ó, gente, a resistência do funicular pode até ter aguentado, mas a do ar condicionado da mamãe, ó, foi com Deus, hein? Como é que é? Esquentou. Tá calor mesmo? Alex, liga o ar. Calou. Ai, não funciona essa porra de... É? Ai, não acredito. Meu ar condicionado, Pablo. Mamãe, a curva do aprendizado do curso é demorada também, né? Olha, que fácil! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Que coisinho! Oi, assustadora! Novidades! Querida, Ades, estou fazendo dieta. Não, eu resolvi, mamãe. Eu vi num blog que acha que a gente chama o que a gente... Comeu! Então, tu come mal. Querida, sou só xuricar uma coisa. Minha autoestima era estar aqui, nada vai me abarar. A sua beleza é sua mamãe, tá? Agora fala aqui que a mamãe... Posso falar com a minha filha? Fique em vantagem, meu querido. Falando em putaria, por que você tá fazendo greve de sexo com um cãozinho lá, o Xuxi? Como é que tu sabe dar greve de sexo? Ele me contou. Ele dá sexo a dia, Silma. O que ele tá fazendo lá? Não, tava desesperado, um negócio de vendendo um chá, um negócio de um chá que arria. Então é isso, então ele vai me levar num motel novo. Sinto, meu periquitão, é demais, ele me ama mesmo, Maicon. Parabéns. Ei, querida, senta aí, senta onde você quiser. E espera sentada. Foi escolher homem pobre, vai ficar sentada. Ele não faz nada, não. Eu saivo carteirinha própria. O que foi, Maicon? Ô, mãe, é, sabe que eu já tô cansada de ver essa pia aqui lotada de louça, sabe? Eu queria fazer um shake e eu não consigo, mãe. Você pega tua mãozinha e vai lá lavar a porra da puta da louça? Ou então você vai apagar a porra do entupir o pitopo da porra da louça? Posso falar agora contigo o negócio? Fala. Mãe, tem um tempão também que tu não lavar a louça, tá? Tu carrega uma preguiça impressionante. Eu não tenho feito minha unha, tá? Qual o nome da menininha, aquela meninote que faz a unha da gente? Qual o nome dela, Jordana? Juleide. Juleide. Faz uma unha, uma francesinha maravilhosa, tá? Não vou ficar gastando dinheiro que nem uma palhaça pra chegar aqui e botar a porra da louça na... Acabar com a minha unha. Ah, como vocês falam besteira, né? Vocês chegam a cansar a minha beleza. Eu vou tomar uma ducha que eu tô toda suazinha, tá? E vou aproveitar aqui hoje o dia de depilar a Inês, tá? Inês, Michael? Ué, mamãe, não tem a chubaca? Eu tenho a Inês. No caso dele é Inês-sistente. Mãe, me poupe. Eu diria que é a Inês-quecível. Brinda, depois me traga a toalha, por favor. Só tô empregada, não. Tá bom, palhaça. Bracinha, meu amor. Ai, que susto. Assim me susta. Ah? O que que é, Moreira? Eu tenho uma coisa pra te contar. Ah, não? O que que é? Eu tenho uma notícia. Qual é? Maravilhosa pra você. Te prepara. Ganhou no bicho ou a herança? Não é nada disso. O que que é, Moreira? Eu tava treinando na quadra, de repente... Começou a formigar aqui embaixo e tá formigando, tá formigando... Como é? As polícia tá em greve, né? Tu não vê uma polícia. Tá tudo em greve. Aí eu acho engraçado que tem arrastão e ele está em greve. Eu mesma quando meu marido fazia sexo, que agora já não faz. Eu não podia falar que tava em greve pra ele, que ele queria todo dia, todo dia. Ô, 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 minha senhora. A senhora sabe muito bem que aqui é bem melhor a polícia ficar bem longe, né? Não, a polícia tem que estar longe que eu não tenho problema. Se não quer a polícia por perto, evita os problemas acontecerem. Olha lá, como é a senhora? Fala comigo, tá? Eu sou o Pará, o novo dono da comunidade. Ah, é? E eu sou Graça, antiga mulher gorila, conga. A senhora é bem abusada, né? Eu tenho esse quê de Anitta. Eu sou meiga e abusada. Ah, é? Tá incomodada? Sai da comunidade, tá? Ou então vai reclamar com as autoridades. Eu só não saio da comunidade que eu não tenho condição financeira pra sair. Mas eu vou reclamar com as... Não vou reclamar com as autoridades, não. Vou me tornar uma. Vou aproveitar que é ano de eleição. E aí vou me candidatar que é a Associação de Comunidades... Do Morro... De Comunidades... Do Morro... Associação de Moradores. Tu entendeu, porra? Que tu não é ignorante. Cala cabrona, o que que é isso, meu irmão? Tu vai se candidatar? Essa parada é verdade? É, alguma vez eu faço alguma coisa de mentira na vida, Marraia. Só menti uma vez na minha vida. Quando a Brite tava deprimida, ela falou... Mãe, eu sou bonita. Eu falei, é. Mãe! Oi, Marraia. Olha só, eu já dei água... Desculpa, mas eu assistei. Tá? Dei água pro técnico e ele falou que o serviço vai demorar... Eu acho que os fios tão tudo potes. Tu fez o que pro técnico? Dei água. Tu... Não quero que tu dasse... A água pisou, tu espia... Tu espia só, hein? Não quero que dê água pra técnico antes de acabar o serviço. Tu espia só, hein? Tu espia só que eu passei a vida inteira em casa de madame e eu não bebia água, hein? Elas me deixavam com pedra num rim, mas não dava água. Mãe, mas tá calor. Tá calor porque tu tá com fogo. No fogo da bacurinha. Eu tava ligando a televisão. Ai. Só pra nada. Ai. Ai, a porra da TV não funciona. Tá igual o vingolinho do Maci. Tá a natureza morta. Olha, eu vou jogar uma praga pra esse técnico. Ai, joga. Eu não sou de desejar mal pros outros. Ai, não. Mas eu vou jogar uma praga que ele vai andar assim, ó. Nossa. Ô, Dona Graça. Maneira essa boca aí. Se a senhora quiser defender os moradores aqui, a senhora tem que ter um jeitinho pra falar com as pessoas. E eu não sei falar com as pessoas. Meu Deus do céu. Por outro lado. Olha, Miki. Olha, Miki. Olha, Miki. Olha, Miki. Levanta. Vai. Toma. Toma. Não sei como é que eu não tenho infarto. Ô, mãe. Por que que você não dá uma chance pro moço? Não vou dar chance pra ninguém. Ai. Mãe. 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 Olha, Brity. Olha, Brity. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Brity, eu vi a cara da morte. E ela tá viva. Meu Deus. E ela usa Black Power. Meu Deus. Ai, 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 passei mal agora comigo. Mamãe louca. Oi, tudo bom? Eu resolvi te dar uma nova chance. Entendi. Agora não precisa anocar de novo. Eu vou conduzir até a porta. Vamos lá. Você é viranha. Oi, o que foi? Não, não é você agora. É, senhor. Oi, sou eu. Opa. É, você tava vendo o fio? Aham. É, e assim, você não tem medo de tomar um choque? Não, não tem medo de tomar, não, porque eu trabalho com fio grosso. É fio grosso. Entendi. É, prazer. Quer dizer, o prazer vem depois. Sarrajani. Cráudio. Cláudio? Não, é Cráudio mesmo. É com R. Minha mãe colocou com R. Cráudio. Cráudio, que barato. Cráudio. Você é o homem da onde? O homem do cabo? É, eu sou o cara que vem consertar, que é a TV. A cabo. Ah! Então você não é da engenharia? Eu pensei que você trabalhasse numa empresa de engenharia eletrônica. Não, eu trabalho só com cabo mesmo. Ah, só com cabo? Aham. Pra mim não presta, não. Destanhando! Ah, eu adoro técnico, eu adoro cabo-mem. Aham. Só que tu é casada. Só que tu tem que calar tua boca. Tá? Eu sou casada, mas não tô morta. Eu vou falar tudo pro meu pai? Tu não vai falar nada, cão. Tu vai ficar na tua. Porque agora eu tô trabalhando na política, eu tenho que estar com a minha imagem intacta. É que... Que você vê, poxa! Oi! Eu vou ficar ali. Eu vou ficar ali. Eu tenho certeza. Que eu vou ficar ali. Chegou era. Chegou era. Chegou o quê? Chegou o quê? Não mexe comigo não, eu tô boladona. Tô boladona. Um mototáxi tá parecendo a Brit. Por quê? Porque... Ninguém quer pegar. Parece, querida. Tu tá muito enganada, meu bem. Porque quando eu ando na rua, os homens vêm tudo em cima de mim. Não é um, não é dois. É uma dúzia. Tá, querida? No outro dia mesmo, eu fui no sacorão com a minha mãe. Quando a gente passamos, o homem gritou... Ô, saúde! Mas foi elogio isso? Ele tá oferecendo o plano. Vocês vão ficar rindo. Eu tô aqui magoadona, tô passando... O que é isso? Tô passando por um problema sério. Eu tive que me humilhar hoje, Naira. O que foi, Pepecota? Eu tive que... Tá um cara na garupa da minha moto, brother. Ai... Perguntei pra ele, tô estudante, tá vindo da faculdade, brother? Ele falou, não, por quê? Falei, tu tá com o monstro? Hoje eu vou agressar. Ô, Pepecota! Eu tive que andar na moto, aqueci, ó. Abundimento! Eu tô cheia de dor aqui no buciático. Ô, Pepecota, calma, Pepecota. Você sabe que essa dureza é só pra testar até onde você aguenta, né? Ninguém vai testar a dureza dentro de mim, não. Não, não. Pepecota, presta atenção, tem uma coisa séria pra te falar. O que? No work, no show, viu? O que é isso? Bate! Nove. Deixa eu ligar pra nós. Greve de sexo. Isso. Eita. Enquanto a Marraia não conseguir grana pro show da Pochete Sangalo, não vai arrumar nada aqui. O Pochete Sangalo é foda. É isso mesmo, brother? Primeiramente, perdi o emprego. Agora, perca a mulher. Calma, Marraia. Calma, não perca a esperança, Marraia. Faça igual a mim. Há sempre uma luz no fim do meu túnel. Pois o meu túnel é um breu. Para, deixa de ser boba. Deixa de ser boba, Marraia. Poxa, o que você vai fazer agora? Sabe o que eu vou fazer? Tá rolando uma petição aí que eu tô sabendo. Estão assinando a parada pra parar o funicular por falta de manutenção. Eu vou assinar. Isso. Como é que é? Eu vou assinar. Você não vai assinar nada. E não falo por mim. Eu falo em nome da comunidade. Eu me urinei. Mãe... Ah, tá bom. Tá. Para em nome da comunidade. Comunidade de dívida, né, mãe? Claro. Para e você fala que fala por bem do funicular. Tu não tá nem aí pro funicular, mãe. Tanto não tá que tu tá roubando energia, dirá? Então essa é a tua prioridade, né? Aham. Teus gatos primeiro, depois o sucesso profissional da tua filha. Vou embora. Sabe por quê? Não vai ser a prefeitura que vai bater aqui, não. Vai ser o IBAMA de tanto gato que tu tem. Vambora, Sonaira. Ah, Marraia. Não vai dar pra eu ir embora, não. Eu prometi pra Brit que vai passar tarde com ela, né? É verdade. Prometeu. Tu tá me trocando por gato, Sonaira? Tá te trocando por uma gata, querido. É isso mesmo? É gato? É greve? É o fim do caminho. É o resto de sua... O resto de Marraia! O resto de Marraia! Mega Man! Vou colocar, né? Alô? Jaqueline. Tá subindo a comunidade. Ela também subiu uma pressão, mas tá tudo certo. Bejo, Jaqueline. Tá bom, bejo, bejo. Jaqueline tá subindo. Ó, eu já aviso o Rogas, se essa mulher chegar aqui e encontrar um funkeiro vai dar merda, hein? Não, já deu, porque eu tô aqui no banheiro. Maicon. Maicon, vem cá. Segura o Marcinho, tá? Não, fica tranquila, fica tranquila. Eu vou segurar. Não, prende ele no banheiro. Se qualquer coisa, prende ele no banheiro. Prender no banheiro? Ninguém vai me prender no banheiro, não. Que isso? Não, não é prender. É uma hora de dizer. É conhecer a casa. Exatamente. Vou te mostrar os cômodos e as cômodas, gavita por gavita. Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém veio, tá me procurando? Alguém apareceu me procurando? Não tô na graça, até agora não, hein? Vou aparecer, hein, graça. Tá esquecendo de nada, não? Eu tô com a lasanha lá no fogo que eu botei queijo de presunto. Não, não, não. Eu tô falando da taxa desse teu evento aí. Eu tô com vontade de cobrar uma taxa extra pela gravação do clipe aqui que vocês querem fazer na comunidade, que eu também já tô sabendo. Depois faça ela em casa, então, tá? Porque você vai me pagar. Não, vou te dar um pedaço de lasanha. Tá de deboche, né? Ri, graça. Ri, agora anota uma coisinha aí na tua cabeça. Esse evento não vai acontecer. Tá, tá bom. Tá? Tá bom. Ui, graça, meu amor. Demorei, mas cheguei. Ô, Jacqueline, tudo bom, Jacqueline? Sente-se aqui, vamos conversar. Como é que foi? Vem no mototáxi? Olha, até que foi tranquilo. Os rapazes são bem educados, né? Ah, isso que você não conheceu o Genilso, viu? Porque quando ele engata a ré, ah, ele vem na primeira, que nossa, mãe. Eu adorei. Olha, eu tô achando que isso aqui vai ser maravilhoso pro Favela Pop. Mãe, o funqueiro já chegou já? Funqueiro? Faqueiro. É o quê? Faqueiro. Eu te comentei que a gente tá fazendo uma rifa de facas. Não, não. Aquelas facas que quando gruda na panela fica aquele valão. Então, é aquela faca. Essa mesmo eu te gosto. É, vai render dinheiro. Graça, deixa eu te falar. Jacqueline! É tu? É! Que maravilhosa! Mas, menina, eu tenho umas coisas pra te ensinar. Umas máscaras pra fazer, que é tiro e queda. É mais queda no teu caso, né? Fica na tua, não entra na dela, não. Graça, deixa eu te falar. Eu tô meio apertada, eu preciso ir ao banheiro. Eu apertada ou não apertada, realmente, eu vou no banheiro, eu continuo... Você viu que é apertada, né? É. Mamãe, pelo amor de Deus. Não enrola essa moça, não. É cruxa, é cruxa. A moça daqui a pouco tá se mijando todo dia. Oi, tudo bem? Tudo? Como vai ser eu aceito uma água? Eu até aceito a água, mas, realmente, agora eu preciso ir ao banheiro. Vamos lá, no banheiro. Por aqui. É por aqui, viu? Aqui, ó. Gente, a mulher tá seguindo em frente. Mentira! Essa porta aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. O negócio de... Você lembra disso? Aqui, você pode entrar. De graça. Esse daqui é o nosso rá. Você vê que, ó... É um coisinho modesto, tudo muito simples, mas tá tudo quitado. Que graça. É, agora mesmo que tá quitado, eu vou até botar... Esse daqui é meu gerro. Eu vou até botar um carninha no nome dele, que eu quero comprar um babyliss pra fazer... Definir os cachos da chubaca. Ô, mamãe, cadê o Maicon? Fala tua boca, porra. Graça, meu anjo. Eu realmente preciso ir ao banheiro. A subida foi puxada. Você vai poder ir no banheiro. Oi? Tem uma loura lá dentro. A loura. Que loura do banheiro o quê, mamãe? Pelo amor de Deus, para com isso. Quem dera se tivesse uma loura lá dentro? Fica à vontade. Pode usar o urinório, Mademoiselle. Uai, não tem loura aí? Será que ela saiu a loura? Deve ter ido retocar a raiz, provavelmente. Ah, retocou a raiz. Entendi. Ai. Ai. Essa mulher, né, mãe? Oi. Ô, mãe. Pelo amor de Deus, né? A mulher já devia estar como? Com a chimbica caôlia. Caôlia? Fica caôlia aí pra ouvir. Olha, mas é bonita demais. Ai, que linda. Cadê Marcinho? Eu não soube a brincadeira mágica. Gente, gente, gente. Marcinho tá lá dentro no celular falando com o empresário imóvel, ó. Poxa, amor de Deus. Segura ele. Ai, não, mãe. O que eu mais queria era segurar esse homem, né? Não é a hora de ser vagabundinha? Se a Jacqueline descobre que ele tá aqui, já era. A Jacqueline... Ai. Pronto. Agora sim, tô renovada. Alelu. Olá, eu sou o Michael Marrone Jackson. Sou muito, muito pra... Tchim, tchim. É seu filho? Que filha. É como queira, é opcional. É prazer, viu, moça? Eu sou Wilson. Filho também, seu filho? Não, encosto. Olha, eu tô encantada. Não tem lugar melhor pra fazer o Favela Pop do que aqui. Olha, mas aqui a gente gostamos de uma coisa já mais pra um MPB. Entendeu? Uma coisa mais levinha, sabe? Eu quero uma coisinha pra você tomar um vinho, você escuta uma MPB. Essas coisas. E aí, assim, Caetano e Veloso é toque do nosso celular. É verdade. É verdade. Nossa, tá até tocando aqui, meu Deus. Maxi Bolsa é um inferno. Na verdade, essa música aqui é o novo trabalho do Caetano, mas já mandei uma mensagem pra Paula Lavigne e falei, querida... Eu quero um banco. Gente, desculpa. Oi, oi, oi. Eu não posso esperar mais. Eu preciso gravar o meu clipe. Eu preciso aproveitar essa luz natural. Vai esperar. Gente, a casa caiu. Vamos ser honestas. Não tem uns que fazer mais teatrinho aqui pra ninguém. Tá? Eu não consigo, desculpa, Jacqueline, mas eu não consigo realmente abrir mão do pagode, entende? Do funk, do samba na comunidade. Isso aqui é minha raiz. Eu adoro. É funk, pagode, essas coisas. Tudo isso é MPB. É o ritmo do Brasil. É o quê? Eu não acredito. Como é que é? É o MPB. Não, peraí, senhora. A gente fizemos essa trama toda pra te enrorar. Por causa de quê? Que a senhora falou que precisava de um ambiente tranquilo, sem poluição sonora pra fazer um... Calma aí. Eu estava me referindo a uma comunidade pacificada, sem tiro. Meu Deus! 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 Olha aqui. Realmente... Calma. Calma, calma. Segura, Jacqueline. Ela se jogou assim, sem medo. E o joelho não vai ter mais. Não tem mais joelho. Olha aqui, querida. Cuidado, viu? Isso é coisa da comunidade. O tiro já foi embora. Eu acho melhor a gente fazer o Favela Pop numa outra oportunidade. Eu sou super de acordo. Gente, olha... Ô, MC Marcinho. Chega, gente. Chega. Chega de enrolação, tá? Aperta o meu botão e solta o pancadão. Bora lá. É amorosa, rainha do fã, poderosa. Vai, quesome de enrolação. É amorosa, rainha do fã, poderosa. Olha lá, tem um segundo programa. Balança gostoso e quebrando até o chão